O presidente Lula se reuniu nesta quinta-feira no Palácio do Planalto com os ministros para pressionar por uma melhor relação com o Congresso. Na abertura do encontro, Lula afirmou que a reunião marca o segundo passo do governo. Vamos até então à Brasília, onde o repórter Afonso Marangoni tem todos os detalhes desse encontro. Oi, Afonso, boa noite. Boa noite, Laerte, boa noite a todos. Todos falam aqui do Palácio do Planalto, cena o cenário desta terceira reunião ministerial do governo Lula. Estiveram aqui representantes dos 37 ministérios, todos os ministros participaram, menos Marina Silva e Luiz Marinho, que não compareceram e mandaram representantes. Lula então se reuniu com os ministros e disse que o governo entra agora numa nova fase, numa segunda fase, que o primeiro momento era de organizar a casa, de voltar com programas fundamentais e que agora é de dar execução ao que foi planejado. Ele disse, inclusive, que dois programas que já estão sendo gestados vão ser anunciados em breve, dentre esses que ele acha importante retomar. É o Luz para Todos e também Esgoto para Todos, questão de universalizar o saneamento e também o acesso à iluminação pública. O presidente Lula, ele cobrou, depois as informações vêm sendo divulgadas pela imprensa, ele cobrou que os ministérios e principalmente a articulação política nomeiem cargos de segundo escalão indicados por partidos políticos e ele atribuiu essa falta de celeridade nessas nomeações por parte do clima político e de desgaste que o governo tem tendo no Congresso Nacional. Então, Lula, ele disse, inclusive, Laerte, que no início do mês que vem deve anunciar o novo PAC, o PAC 3, como ele chamou. A gente lembra que houve duas edições do Programa de Aceleração do Crescimento. Ele até brincou, queria um nome diferente, mas que o nome PAC já pegou e que ele quer, portanto, anunciar nos próximos dias esta medida também para reforçar aí a questão de obras que vão ser feitas no país. Quem sabe aqui também foram os líderes do governo na Câmara, no Senado e também no Congresso Nacional, falaram também sobre a articulação política e traçaram um cenário para Lula sobre como está a relação com o Congresso. De acordo com a imprensa, Lula pediu ao vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e também ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que estudem a possibilidade de prorrogar o programa de venda de carros, ônibus e caminhões mais baratos. E Lula, ele disse que agora, então, é o momento de dar execução ao que já foi planejado até agora. Vamos acompanhar um trecho do que ele falou. Vocês sabem que daqui para frente a gente vai ser proibido de ter novas ideias. A gente vai ter que cumprir aquilo que a gente já teve capacidade de propor até agora. A única coisa que pode mudar são a criação de escolas, porque cada vez que uma pessoa pede uma escola, eu vou dizer que nós vamos fazer. Então, você se prepare, Camila, deixa uma verba reservada para fazer coisas novas que não estavam previstas no seu orçamento.